E o escândalo fala aqui... Passar, amor! Que era eu, Tiago? Não, não me perdoe. Oi? É uma óculos? É uma óculos? É uma óculos? Um óculos? André? Você tem que conversar mais aqui, não quer? Tem que ter o que? Tem que ter o que? Faltou muito pra bater aqui não, né? Deixa eu ver. É, hein, Gabriel? Dá pra gente ter os lados... Que que aperta? Tem que apertar, tá? Tem que apertar, tá? Não, foi aí, foi aí. Mas é isso aí. Não é mesmo aí. Não, papo. É o que? Eu chamo Vinicius, gravar? Pode falar que eu tô gravando. É Vinicius? É nós da pedreira.